Vamos conferir o que você vai deixar aqui hoje aqui no Foca. Olha, professores da zona rural participam de curso de formação. E mais, Lida vai realizar a partir de maio os campeonatos de base, mais o Master. Olha, casal foi assaltado na estrada do Farturão. Que coisa, hein? Até os colonos estão na mira dos assaltantes. Frigorífico Friária continua embargado pelo Ibama. E olha aí, hoje tem semifinal da Copa de Futsal Feminina no Ginásio Municipal a partir das 8 da noite. E a Cefa está realizando uma operação de fiscalização no comércio Itaito Bença. Tudo isso e muito mais comigo aqui agora para o intervalo. Volta lá e cai rápido, olha aí. Mas olha, os professores da zona rural do município irão passar por um curso de formação. Os educadores estarão reunidos em dois dias na formação continuada realizada pela Secretaria de Educação do município, por meio da coordenação de ensino rural. O encontro terá como objetivo a discursão em torno do PPP, que é o Plano Político Pedagógico. O PPP define a identidade da escola e indica caminhos para ensinar com qualidade nas escolas rurais de difícil acesso, objetivando o fortalecimento e a continuidade das ações pedagógicas. O encontro também funciona como reunião estratégica para as metas que devem ser atingidas no ano letivo na zona rural. Lindoneida Lopes, responsável pelo ensino rural, disse que é mais do que necessária essa formação para a articulação do PPP. Na quinta e na sexta-feira, local Rotary Club, na quinta-feira o início às 18 horas e na sexta-feira o dia todinho, com o tema articulação para o PPP. Por que isso? Porque nós vamos fazer um PPP coletivo para nossas escolas do campo, porque a maioria ainda não possui. Então, nós estamos sentindo uma dificuldade em entrar na plataforma e não termos os dados das comunidades. Então, para isso, nós vamos começar a trabalhar com o PPP das escolas. Agora, por que é importante o professor participar dessa formação? É importante para o crescimento do próprio professor, né? E também para ele conhecer melhor a comunidade, porque a partir do momento que ele vai elaborar o projeto político-pedagógico da escola, um projeto coletivo, que ele vai levar para a comunidade, vai pesquisar, vai estudar, e junto com a comunidade vão ver os benefícios e as metas que eles querem alcançar para dentro de uma escola, isso é muito importante, porque aí eles vão ter um direcionamento, né? E toda a comunidade vai participar e vai saber que direcionamento é que a escola está querendo para o futuro, né? E isso vai ajudar muito. Com certeza, os professores que vão vir participar, além de receberem um certificado de participação, eles vão conseguir aprender muito e contribuir também com os colegas. Mas olha, nem os colonos estão escapando dos ladrões. Lá no Farturão, um casal foi assaltado e levaram a moto, Mauro. Olha, Fleury, aqui a gente percebe que os assaltantes estão procurando agir por todos os lados. Desta vez, a vítima de assalto foi a dona Leidiane Mota Barbosa, essa senhora que está aqui ao nosso lado, e que ela estava em companhia do marido dela. E o assalto, por incrível que pareça, aconteceu no quilômetro 35 do ramal do Farturão. O casal ia em direção ao interior quando foi abordado pelo indivíduo. Eram quantos? Era só um. Era só um? Exatamente. Mas ele estava de quê? Estava a pé, na subida da ladeira. Sim. Aí, a ladeira ruim, né? Aí nós fomos devagarzinho. Aí, na hora que ele foi, para chegar em outro lugar, num buraco, né? Sim. Porque ele foi subindo, aí ele saiu dentro do mato e abordou nós. Ele estava com alguma arma? Estava. Que arma? Eu acho que era o revólver que ele estava. Revólver? Isso. Aí ele rendeu vocês, o que é que ele disse? Pegou no guidão da moto e mandou nós descer, desce, desce, senão eu atiro. Sim. Aí eu desci, aí meu marido desceu, aí ele não queria entregar a moto, né? Aí ele falou, entrega que não eu te mato bem aqui. Eu falei, ô meu velho, entrega. Aí ele entregou, aí passa a bolsa, aí passa o capacete, passa os documentos. E a carteira, eu falei, a carteira ele não tem não. Aí eu tinha um caissacola, né? E ele ingigiu o documento. Aí eu passei uma sacola lá e eu acho que ele precisava pegar o documento. Quer dizer que o cara queria levar a moto completa, com documentação e tudo. Até a carteira de habilitação ele queria. Exatamente. Agora olha só, a moto Honda Bros 150, qual é a cor da moto? Preta e os adesivos vermelhos. Uma moto preta com adesivos vermelhos. A placa da moto está aqui, né? Deixa eu ver aqui. A placa OSX 6725, né? Placa OSX 6725, uma moto Honda 150 Bros, preta com adesivos vermelhos. Qualquer informação que possa ser dada aí, tem algum telefone que as pessoas possam indicar? Tem, eu tenho um da polícia, né? E ligar para o meu, que é o 9164 1618. 9164? 1618. Ou também para o telefone da polícia. Exatamente. Tá certo, olha, é impressionante a situação que aconteceu aqui com a dona Leidiane e o esposo dela, né? Foram abordados, o cara saiu de dentro do mato. É possível que esse indivíduo tenha praticado algum outro tipo de crime e estivesse em fuga aí por esses ramais. Vocês, deu de ver se ele já era morador de peça, já tinham visto ele alguma vez, não? Nunca. Primeira vez que eu vi aquele indivíduo. Ele estava vestido como? Calça, bermuda? Está de bermuda e camiseta verde, aquele verde bem escuro, não tem cor de cana. Bermuda e camiseta verde? Exatamente. Tá certo. Bom, qualquer informação que possa levar ao paradeiro da moto, pode ser dada direto para o telefone 190, que é o telefone da polícia militar, ou o 991... 641618. 991-641618. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro da moto, com certeza será bem-vinda. Mas olha, a CEDAP quer, na verdade, qualificar melhor os batedores de açaí que atuam no município. Consumido tradicionalmente no norte do país, o açaí, a exemplo da capital paraense, tornou-se bastante popular em Itaituba, com vários estabelecimentos que comercializam o alimento. Aqui, é realizado anualmente o festival, onde o açaí é evidenciado em uma programação especial. Rico em proteínas, fibras e lipídios, a fruta também é um ótimo energético e possui sabor marcante. Ainda esse ano, batedores de açaí do município participarão do curso de manipulação de alimentos, ministrado pela Secretaria de Agricultura do Estado. O treinamento terá como objetivo orientar e capacitar quanto aos procedimentos de higienização e manipulação do açaí antes do festival do açaí. O avanço significativo na cultura do açaí, a gente vem observando que em Belém já existe um trabalho até um pouco mais evoluído, se for comparado a Itaituba. Então, lá já existe uma capacitação e qualificação nos batedores de açaí. Esse trabalho a gente quer trazer também para o município. Só que, para isso, a gente precisa de um número mínimo de pessoas que já mexam com a atividade ou pessoas interessadas em mexer com a atividade, para que a gente traga uma equipe para fazer um treinamento nesses batedores de açaí do município e região, para que a gente melhore a qualidade desse produto. Nós temos que ter, no mínimo, 15 pessoas ou em atividade já plena ou com interesse de exercer a atividade. Temos o período, ele é um curso de 30 horas, aliás, a carga horária é 30 horas e o período a gente vai fazer na semana que antecede o festival do açaí. Para que? Para que esse produto que seja comercializado já no dia do festival do açaí, promovido pelas fitas, já seja um produto com uma qualidade melhor. Eu vou fazer um pequeno intervalo e vou voltar falando dos embargos ao Friara por parte do Ibama. Você confere já após o intervalo. Começamos aí o segundo bloco falando de esporte. A Lida já definiu que os campeonatos de base começam em maio e o Márcio também já tem programação definida. As divisões de base se preparam para as competições deste ano. A Lida já definiu que os jovens das equipes Sub-12, Sub-15 e Sub-17, além do Máster, começam as disputas do campeonato deste ano a partir do dia 1º de maio nos campos do trute e autosportes. Apenas o Máster, que deverá ser realizado no campo do Clube de Cabo e Soldados do Bicho, como afirmou o diretor da Lida, Joaquim Albino. A gente vai ter, a partir de maio, 1º de maio, a gente vai ter os campeonatos do 1º semestre, que são campeonato Máster, campeonato Sub-12, campeonato Sub-15 e Sub-17. Essas quatro competições a gente vai fazer, que elas são constantes do 1º semestre, para terminar em julho, para em agosto, setembro a gente iniciar a 1ª divisão. Esses jogos de agora serão onde? Esquais campos? Olha, nós estamos pleiteando ainda o Cabo e Soldados, porque nós ainda não sentamos com o Coronel, que foi liberado o espaço lá para o campeonato Itaitudense do ano passado. E nós temos o campo do trute, que é um campo que vai estar disponível. E o autosportes, por ser um filiado da Liga, ele pode ceder, como cedeu no último campeonato, para a gente realizar um jogo lá do campeonato Sub-17. Esses espaços são os que a gente tem, que a gente vai ter, que a Liga vai ter. Espero, porque a gente não pode dizer aqui que está definido bem esses locais, mas a gente sabe que o pessoal, o Coronel é parceiro da Liga, e o Luiz Henrique, lá do trute, também se propôs a ajudar a gente, cedendo o espaço lá do campo do trute. E o Zildo, o presidente do alto, que é filiado à Liga, ele pode ceder lá o espaço, como cedeu para a gente fazer o campeonato Sub-17. O Master seria no campo do Clube e Soldados, então? É, o campeonato Master, a gente está falando assim, que vai ser feito lá, porque sempre foi lá. Quando tinha o estádio, a gente fazia jogos lá no Cabo e Soldados e jogos lá no estádio. Como não tem o estádio, a gente vai fazer, levar para lá para o Cabo e Soldados, até porque o 53 Bichos tem o time também do Campeonato Master que vai participar. Então, se ele cedeu para a primeira divisão, que não tinha nenhum representante do quartel, o que ele não vai ceder para a gente fazer, que vai ter o time lá do 53 Bichos? Olha, amanhã tem fim de semana aqui, hein? Amanhã tem fim de semana a partir das 10h40, né? Mas agora ele está chegando com as dicas do que vai estar acontecendo amanhã, realmente. Valnir Brito, a você! Bom dia, Fleury, bom dia a você, telespectador do Jornal Focalizando. Sexta-feira está chegando, amanhã tem programa fim de semana especial para você. Olha só, nós vamos mostrar uma matéria bem legal, como foi a Cão Minhada. Foi um evento aí realizado pelo Pet Shop Toca dos Bichos, muitos cãozinhos na rua de Itaituba desfilando. Foi muito legal e você vai conferir a matéria completa conosco. A Copa Ouro está chegando, Fleury. E tem uma matéria recordando quem foram as vencedoras do concurso ao longo da história, né? Desde o início da Copa Ouro, vamos mostrar todas as participantes. E lembrando que nesse sábado nós já vamos gravar o primeiro clipe com as candidatas que concorrerão ao título de Garota Copa Ouro 2015. Então você aí, representante dos times que vão participar da Copa Ouro, não deixe de participar, não deixe de encaminhar a candidata do seu time aqui na TV Tapajuara nesse sábado às 10 da manhã. Continuando com o que vai ter no programa fim de semana, nós preparamos uma entrevista especial com o cantor Kaique. Fleury, ele é uma criança, mas já tem um talento muito grande. Canta muito, já tem CD gravado, já iniciou uma carreira aí, já fez shows em várias cidades. E ele é daqui de Itaituba, você vai conhecer um pouco mais sobre o Kaique nessa sexta no fim de semana. E ainda temos a penúltima, o penúltimo episódio da série especial em Alter do Chão. A repórter Ingrid Rodrigues fez uma matéria também na pista de motocross, onde começou o campeonato de motocross lá no quilômetro 5. Começou na semana passada, no domingo, a cobertura completa no programa fim de semana e o repórter ligadinho vem aí para responder as perguntas dos internautas e trazer o quadro de sucesso. Não, pera! É nessa sexta-feira, às 10h30, antes do Focalizando e no sábado o programa fim de semana começa ao meio-dia e 15. Eu volto aos estúdios do Focalizando. É com você, Fleury. Mas olha, a Secretaria de Agricultura do município, né, informou que ficou impossibilitada, impossibilitada de conceder o selo de inspeção municipal ao frigorífico Araticum, né, por haver um embargo do Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA. O pedido para a expedição do selo de inspeção municipal, o SIM, já havia sido protocolado pela direção do frigorífico Araticum na Secretaria de Agricultura do município há mais de seis meses, depois que a estrutura passou por todo um processo de adequação, com investimento superior a 4 milhões de reais de julho de 2014 a fevereiro deste ano. Na primeira resposta, a Secretaria informou que estava avaliando a documentação. Em seguida, faria uma visita no local para conhecer a estrutura e dar uma resposta final. A demora chegou a provocar certa desconfiança, ao ponto de se cogitar má vontade por parte do órgão municipal. Já nesta semana, o procurador jurídico do município, advogado Jairo Araújo, convocou a imprensa para esclarecer o que havia acontecido na prática. Jairo apresentou a reportagem, documentos publicados pelo Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA, que comprovam que o Friara está embargado para qualquer tipo de movimentação de matéria-prima e derivados, animais ou vegetais. A empresa Friara requeriu, junto à Secretaria de Agricultura do município, a expedição do SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que a habilita a abater e, obviamente, comercializar produtos origem animal na cidade e região. No entanto, no curso da análise desse processo, nós fomos informados de que essa empresa encontra-se embargada em todas as suas atividades pelo IBAMA, inclusive, que se deu agora, me parece, no mês de outubro, agora em 2014. Então, diante disso, o procurador-geral do município, o doutor José Ricardo, se manifestou em parecer contrário ao deferimento do SIM, justamente porque a empresa encontra-se embargada e nós temos como comprovar isso documentalmente, sem contar que a lei ambiental, ela proíbe expressamente a comercialização, o abate ou a exploração de qualquer produto de origem animal ou vegetal em estabelecimento embargado. Isso é crime ambiental. Então, diante disso, o município se vê impossibilitado no momento de analisar qualquer processo de deferimento de SIM para essa empresa, razão pela qual o processo foi indeferido na data de ontem. No documento apresentado pelo procurador, está detalhada a justificativa do embargo. Na antepenúltima parte, lê-se o seguinte texto. Fica embargada qualquer atividade no frigorífico J. Altevido Prado Araticum Friara por infringir o artigo 62 dos incisos 5 e 6 do Decreto Federal 6514 de 2008 até ulterior deliberação. O embargo se justifica, uma vez que o matadouro não possui nenhum tratamento de influentes, assim como vem depositando restos de animais bovinos às proximidades da empresa, entre outras agressões ao meio ambiente. Por outro lado, em visitas ao frigorífico, a reportagem constatou que a estrutura passou por uma série de adequações, mas, de acordo com o procurador jurídico, a determinação superior impede o município de interferir na questão, impossibilitando, inclusive, a expedição do selo de inspeção municipal sob pena de o município vir a ser responsabilizado. Depois, em pesquisas feitas por nós mesmos da prefeitura, nós verificamos que o embargo existe sim e que ele foi lavrado no CPF do proprietário da empresa e não no CNPJ. Daí, porque uma certidão no CNPJ da empresa aparece como negativa, mas uma certidão, constando o CPF do proprietário, aparece como positiva. Então, para a administração, esse embargo existe sim. E tão logo a empresa comprove aqui na secretaria, comprove na prefeitura, que esses embargos não mais subsistem, que ele foi revogado pelo próprio Ibama, nós daremos a que prosseguimenta qualquer processo de inscrição no SINC que a empresa venha protocolar novamente. Olha, em conversa com a reportagem, a direção do frigorífico Friara informou que já tomou todas as providências e espera que o Ibama também se manifeste e envie técnicos que possam constatar as adequações para reverter o embargo que a empresa sofreu. E olha, uma parceria entre a CEDAS e a Associação Comunitária da Floresta possibilitou implantar a ginástica comunitária naquele bairro. Dulcimar, Tereza e Maria Santana fazem parte de um grupo que só vem crescendo nos últimos anos. Essas senhoras são integrantes de uma geração de pessoas com idade entre 40 e 70 anos que descobriram um novo modo de viver a vida com mais qualidade. Aqui, elas estão participando de um grupo que compõe um programa da Secretaria de Assistência Social do município. Esse programa oferece a oportunidade de praticar atividade física de uma forma divertida, dinâmica e menos cansativa. O que a senhora acha dessa iniciativa de trazer isso aqui para o Bairro da Floresta? Ah, mas eu gostei. Quando ele trouxe a primeira vez, eu gostei. E quando acabou, mas eu achei ruim. Aí, quando eu fui procurando para ele, ele disse não, pode deixar aqui não. Aí eu disse, espera, agora deu na mosca. Quando a gente para, o negócio trava tudo. Mas quando a gente está na atividade, é bom demais. Depois que você participa de uma atividade como essa aqui, como é que você se sente fisicamente, mentalmente? Muito bom. É, a idade da gente, cada vez em se mexer mais, melhor é. Na verdade, o público-alvo do programa são os idosos, mas não há limite de idade. Nas atividades estão incluídas dança, step, aeróbica, dinâmica de grupo, interação física e alguns esportes que não exigem muito do praticante, mas que têm excelentes resultados. O local é a quadra da escola Haroldo Veloso e foi cedido através de uma parceria articulada pelo presidente da Associação de Moradores do Bairro da Floresta. Ele conta que este tipo de atividade já aconteceu em outras vezes, mas não foi levada em diante. Agora, nesse retorno, o comunitário espera que o número de participantes cresça cada vez mais. A Sendas, com a secretária Socorro Oliveira, tem essa disponibilidade, nós fizemos a solicitação, pode ver que as moradoras estavam pedindo isso, tinha anteriormente aqui na comunidade, mas aí nós fomos, corremos atrás, aí viemos aqui na escola Haroldo Veloso com o diretor e nós criamos um polo aqui no bairro e aí estamos disponibilizando, né? Porque educação física é para todo mundo, não interessa a idade, o importante é você praticar alguma educação física. A monitora é cedida pela secretaria e já tem bastante experiência na atividade. Ela mesma fala dos resultados e da importância de se participar de qualquer atividade que possa promover o bom condicionamento físico e, consequentemente, melhoria na qualidade de vida. Hoje é o segundo dia de aula, estou iniciando com elas trabalhando a coordenação motora, porque muita gente pensa que é fácil, mas não é, é só olhar as mulheres na primeira aula, né? Que a gente vê que... Então a gente tem que trabalhar primeiro a coordenação motora e o propósito é isso aí, é botar essas mulheres para malhar, para ficar em forma, para ficarem com saúde, de 10 a cima, a idade, não importa, pode vir que a gente trabalha com todas as idades. É bom demais para nós que temos essa idade, né? É muito bom fazer esse exercíciozinho, mais ou menos. É bom demais. Depois que você termina de participar de uma aula dessa aí, como é que fica o corpo? Ah, fica com mais ânimo, né? Fica assim. Fica mais elétrico? Mais alegre, fica mais animada. É bom demais. A Prefeitura cumpriu ontem mais uma etapa, tá? Dos preparativos para a edição deste ano da Copa Ouro. Quem vai à Copa Ouro e acompanha as partidas das arquibancadas vibra com o espetáculo, torce por seu time, se emociona, vive cada momento das disputas. Mas poucos imaginam o sacrifício que as equipes fazem e os desafios que enfrentam para chegar até aqui. São despesas previstas em planilha, compra de material e equipamento, produtos de uso no atendimento aos jogadores, camisas, calções, tênis, meiões, enfim, uma série de investimentos que precisam ser feitos para garantir uma boa participação. Isso tudo sem se falar na contratação de atletas. O que às vezes foge das condições financeiras da equipe. Mas é preciso fazer bonito. E a vontade de fazer bonito, muitas vezes, chega a suplantar as dificuldades financeiras. É por isso que as equipes precisam de uma forcinha, um apoio qualquer, por mínimo que seja, para ajudar nas despesas. Tudo isso também faz parte do planejamento da Copa e vem sendo providenciado desde as primeiras reuniões. Aqui, por exemplo, em uma rápida cerimônia, a Prefeitura está cumprindo mais uma etapa dos compromissos assumidos com a Copa Ouro. Cada equipe está recebendo uma quantia que vai auxiliar para que elas possam chegar em quadra e marcar presença com muita moral. A gente vem afirmando a parceria entre clubes, Prefeitura e a televisão para que a Copa Ouro venha a acontecer e seja um sucesso. Hoje aqui está se cumprindo mais uma etapa onde a Prefeitura veio a repassar uma ajuda para os clubes e eles estão aqui hoje satisfeitos com o dever cumprido por parte da Prefeitura. E, é claro, nós temos também que agradecer todos eles porque nós sabemos do empenho que eles fazem para ter esses clubes na nossa grande competição que é a Copa Ouro. As quantias oferecidas em subvenção pela Prefeitura são diferenciadas e a divisão é baseada no resultado da última edição da Copa Ouro. As equipes que terminaram a competição entre a primeira e a quarta colocação recebem um pouco a mais. Mas a diferença é pequena. Por outro lado, os próprios presidentes de equipes concordam que a ajuda chega em boa hora. Afinal de contas, nesses tempos bicudos, o que puder vir de apoio é sempre bem-vindo. Com certeza uma ajuda dessa é muito bem-vinda, né? A gente sabe que essa competição é difícil para todos os clubes. As despesas são muito grandes, jogadores de fora, alimentação, estadia. E chegando a uma boa hora uma ajuda dessa daí. Em relação à competição, como é que vem o Hi-Fi nesse ano? O Hi-Fi vem forte, vem para brigar pelo título, né? Estamos fazendo uma boa equipe e sabemos que a missão é difícil, mas estamos na briga, né? É uma ajuda muito bem-vinda nesse momento de crise que todo o estado, município, Brasil está vivendo. É uma ajuda muito significativa. Em termos de contratações, porque tu sabe que os jogadores estão vindo de fora, vêm de fora, tem passagem, tem estadia, tem tanta coisa para pagar. E esse dinheiro chegou numa hora boa. A Assembleia que decidiu pela greve dos professores da rede estadual de ensino, os professores estão agora reunidos em Assembleia pela manhã, tarde, à noite, para cumprir um calendário de greve. A partir de agora é mobilização dos professores que já estão realmente em greve e o que é importante, né? Os professores recebendo apoio dos estudantes, inclusive, do ensino médio que estão aqui acompanhando esta Assembleia aqui. Está sendo feito como? Pela manhã, tarde, como é que é? Isso. Foi tirado na terça-feira na Assembleia, quando foi aderido à greve do estado, e foi tirado no comando de greve. E esse comando, a partir de agora, de quinta-feira, que começou às oito horas, vai estar fazendo a agenda de greve, da greve, né? E aí a gente está tentando trazer mais pessoas, né? Tanto servidores da educação, da rede estadual, para o movimento, quanto também pedindo o apoio da comunidade em si, os alunos, a gente vê os alunos que estão apoiando, que fica muito bem claro que os alunos não estão em greve, os alunos não entram em greve. Quem está em greve é a rede estadual de ensino do nosso município. Os alunos apenas estão dando apoio. Por quê? Porque essa greve não é em prol apenas da melhoria de cargo horário e de salário. O que a gente luta é por uma educação de qualidade, a qual, no nosso município, está muito aquém do que seria a Constituição mesmo oferece, né? Então, tem reforma, como a gente tem a reforma do Jacob, que nunca concluiu, tem a escola do Mirititubo, tem a escola lá do bairro do Piracanã, que nunca saiu do papel. Então, que seja muito bem claro para a comunidade que essa greve não é uma greve em prol apenas do salário dos professores, e sim de uma educação de qualidade. O dia todo aqui? Isso, é durante o dia, de manhã, à tarde e à noite, porque a gente tem servidores que não podem vir de manhã ou à tarde, por quê? Porque eles trabalham em outra esfera, ou do município, ou então, outro setor. Então, o Sintep vai estar aberto nos três turnos, de manhã, de tarde e noite. Por quê? Porque esses servidores que estão em greve, eles têm que vir cumprir a carga horária deles aqui. Então, por isso que a gente vai estar nos três turnos aqui dando apoio aos nossos servidores. Mas, olha, hoje tem a semifinal do campeonato Itaitubense de futsal no ginásio municipal. O terceiro campeonato de futsal feminino tem movimentado o ginásio municipal com ótimos jogos que estão acontecendo. Mas, hoje temos já a semifinal, quer dizer, serão dois jogos, né? É, são dois jogos a partir das oito horas, das vinte horas. teremos a primeira partida da final que é entre o Alto Deluxe e Eco Norte. Logo em seguida teremos a outra segunda partida que é Trovão Azul contra Piracanã. E aí vamos conhecer os dois finalistas que vão disputar a final que é a partir da terça-feira da semana que vem. É a primeira partida da final. E no sábado a partir das vinte e trinta a segunda partida da final que seria a grande finalista, né? Então, a decisão será em dois jogos. e esses dois jogos nós vamos ter na terça e sábado da semana que vem as duas partidas da final. Hoje teremos a semifinal e na expectativa de ter um grande público dentro do final. O público está acompanhado, né? Tem, tem dado um apoio muito grande, principalmente a parte da torcida, né? Que esse é o que evidencia mais a competição e valoriza mais essas meninas que vêm praticando o futsal de alto nível. Hoje começando às oito horas. A partir das oito horas da noite estamos começando aqui a semifinal da competição. Onde a Secretaria da Fazenda do Estado realiza a operação de fiscalização em Itaituba o objetivo é promover a adequação dos comerciantes quanto ao modelo de pagamento em cartão de crédito. A fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado acontece simultaneamente por toda a área de abrangência da quarta região fiscal e tem o objetivo de estabelecer um ajuste quanto à prática do pagamento via cartão de crédito com o uso das máquinas. Segundo o auditor que coordena a equipe de fiscais é uma forma de adequar os estabelecimentos comerciais e incorporar à empresa novas tecnologias além de combater a sonegação e favorecer o próprio empresariado. Quem moderniza seus métodos dinamiza o seu negócio e se destaca no mercado. Essa operação veio da necessidade de fazer com que o contribuinte tenha a obrigatoriedade de cumprir esses acessórios que são obrigações acessórias do que o fisco estabelece em função de remeter informações necessárias para o Estado gerir o fisco no Estado. Nas visitas ocorridas no comércio de Itaituba os fiscais verificaram as máquinas de cartões de crédito e verificaram também se elas estavam conectadas ao sistema e acopladas às impressoras uma exigência do órgão fiscal havendo alguma irregularidade o equipamento é apreendido como já aconteceu em alguns estabelecimentos em casos extremos pode ocorrer até mesmo a interdição do estabelecimento mas o coordenador da equipe até destacou que em Itaituba não houve nenhum caso em que fosse necessário chegar ao ponto máximo da punição me surpreendeu não está assim tão volumoso existe claro mas só você ter uma ideia em Santarém já foram fechadas dez empresas por não ter inscrição estadual e aqui no nosso âmbito de trabalho aqui no município de Itaituba ainda não fechamos nenhum quer dizer na realidade é só algumas obrigações acessórias que estão aparecendo como infração e não é assim coisa tão séria as empresas que não estão legalizadas estão autuando intimando a pessoa que vai até a unidade do escritório local para conversar para chegar a uma forma de resolver a situação as empresas que tem o equipamento fiscal mas não tem o POS que é o TEF eletrônico então essas pessoas estão sendo autuadas está removendo o equipamento do cartão levando sendo depositado na unidade do escritório local de Itaituba esse empresário vai receber uma notificação e depois da notificação com certeza ele vai ter que pagar só que a notificação também não é muito alta então realmente está sendo no sentido de vir para orientar mais do que para multar de fato porque a notificação vai ficar a média de 500 a 1.300 reais então não é uma notificação muito alta mas isso não quer dizer que na próxima que eles vão vir em breve eles me falaram hoje estive reunido pela parte da manhã com eles e a conversa foi o seguinte que estão fazendo esse trabalho mas que em breve estarão retornando para dar uma continuidade nesse trabalho mas olha os vereadores João Paulo e Oresmar de Liberdade estiveram visitando o local onde a transamazônica foi cortada e no retorno também foram a estrada de Barreiras a distância entre os dois pontos em que a estrada foi cortada pela enxurrada é de menos de dois quilômetros altura do quilômetro 42 da rodovia transamazônica entre o distrito de Campo Verde e a comunidade de Divinópolis os vereadores João Paulo e Oresmar do Liberdade acompanharam a situação pelos jornais e decidiram ir até o local para conhecer de perto o problema segundo eles é necessário que haja celeridade por parte da empresa Sanches Tripolone responsável pelas obras na rodovia em liberar o tráfego no local já que existe uma grande quantidade de carretas ônibus de passageiros e outros veículos aguardando por essa liberação Oresmar e João Paulo informaram que conversaram com o responsável pela empresa que garantiu estar se empenhando para resolver o problema Na realidade Mauro eu estava seguindo hoje em direção a Rurópolis ia tentar fazer uma baldeação ali no 45 mas a empresa estava no local na Sanches Tripolone e já estava restabelecendo o trânsito e como foi em dois locais no 45 houve um rompimento e depois no 40 nós pedimos para que o gerente de terraplanagem pudesse ser mais ágil para também restabelecer o trânsito ali no 40 e tivemos a oportunidade de voltar junto com o gerente de terraplanagem e ali rapidamente hoje por volta das 11h30 já estava feito o trabalho Desde segunda-feira que a gente tem se imbuído muito em entrar em contato com o nosso deputado federal Jordi, José Geraldo eu acho que também o Nicodema deve estar entrando em contato com o deputado federal Chapadinha porque a situação é muito crítica da Transamazônica você vê passou em rede nacional o que aconteceu ali no 40 então é é é é uma situação que a gente tem que tem que tem que precaver eu acho que muito foi muito aproveitosa a nossa ida lá porque chegamos lá a empresa não mediu esforço estava lá atenta estava colocando tudo para que para que haja uma trafegabilidade normal na Transamazônica no retorno a Itaituba os vereadores também foram à estrada de barreiras precisamente no local onde a ponte sobre o rio Pagão desabou a imagem no local mostra que a passagem oferece um grave risco de acidente e também se faz necessária a tomada de providências os vereadores conversaram com comunitários e outros colonos que dependem da estrada e confirmaram o apoio dos empresários Wilson Gonçalves Juvencio Pereira Paulo da Jandaia e Marcos Sato que decidiram ajudar na construção de uma nova ponte para que o tráfego seja liberado no local que é vital para interligar dezenas de comunidades com relação a estrada de barreiras nós também estivemos lá na estrada de barreiras está sendo realizada uma parceria entre os empresários e a prefeitura municipal a Seminfra estivemos lá conversando com os encarregados da Seminfra tanto o Daniel quanto o Ademar eles estão lá e amanhã deve ser restabelecido o trânsito entre Itaituba e Barreiras a madeira já está no local os maquinários já estão no local e a empresa que vai fazer o trabalho em definitivo também já está se deslocando com os equipamentos para lá para amanhã se o tempo continuar assim como hoje será restabelecido o trânsito entre Itaituba e Barreiras Itaituba hoje está passando por um momento muito difícil eu tenho certeza que as nossas autoridades do município tanto prefeita o nosso secretário Daniel que é muito esforçado estão tomando uma providência cabível para que dê traficabilidade imediatamente a Estrada de Barreiras que é um coração do nosso município em matéria de vicinais porque a Estrada de Barreiras é onde todos os vicinais caem na Estrada de Barreiras então tem que ser tomada uma providência imediatamente já está sendo eu acredito que amanhã sobre a ponte do pagão já vai se restabelecer o tráfego então vai normalizar tudo parabéns aos empresários que estão contribuindo o poder executivo e a semifra estão todos de parabéns é hora de que? é hora de ir embora agora não tem jeito foi embora foi embora prometendo voltar amanhã tchau tchau até amanhã tchau tchau